Palmeiras domina fora de casa, goleia América Mineiro e já mira compromisso pela Libertadores. América Mineiro-Palmeiras Na Arena Independência, o time paulista soube controlar o jogo e goleou os mandantes por 4 a 1. Aos poucos recuperando a confiança que demonstrou nos últimos anos, o Palmeiras visitou o ameaçado América Mineiro neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não tomou conhecimento do oponente. Na Arena Independência, o time paulista soube controlar o jogo e goleou os mandantes por 4 a 1. Agora, muda o foco para encarar o Atlético Mineiro, pela Copa Libertadores, na próxima quarta-feira. A sonora vitória sobre o América Mineiro traz ainda mais paz para o Palmeiras, que encerrou o jejum de cinco jogos sem vencer após superar o Fortaleza por 3 a 1 na rodada anterior. Os três pontos somados em Minas Gerais colocam o time de Abel Ferreira na terceira colocação, com 31 pontos. A equipe mineira se afundou ainda mais na zona de rebaixamento, na frente apenas do Vasco, lanterna com nove pontos. Refém de sua condição na tabela e com o apoio massivo de sua torcida, foi o América quem tentou ditar o ritmo no início. Logo aos cinco minutos, o time mineiro já tinha três escanteios a seu favor, sendo o primeiro aos 30 segundos após desvio no arremate de Benítez. Do outro lado, sem pressa, o Palmeiras pareceu saber exatamente quando controlar a bola e quando acelerar o ritmo. Foi então que a equipe paulista começou a goleada. Paulinho Boia tomou o primeiro amarelo aos 15 minutos após chutar o rosto de Rony quando tentou afastar a bola. Na sequência, o placar saiu do zero. Aos 17, Murilo confirmou a fama de mortal do Palmeiras nas bolas paradas e, de cabeça, completou o cruzamento de Gabriel Menino direto no gol. Paciente, o Palmeiras mostrou sabedoria ao crescer no momento certo do jogo. Rony, quase fez aos 22, mas marcou aos 25. Novamente após bola parada, o camisa 10 ficou com a bola dentro da área após cobrança de escanteio, limpou os marcadores e estufou as redes de Matheus Pazinato. Um clima de preocupação tomou conta de um lado, enquanto do outro predominou a serenidade. Não só o ataque palmeirense se mostrou eficaz, mas a defesa também fez a diferença. Se ofensivamente as laterais se mostravam ótima oportunidade de atacar o América, Benítez foi muito bem marcado por Gabriel Menino e Zé Rafael. A empolgação foi tanta que aos 36, Gomes abusou da força e tomou um cartão amarelo como punição. Foi o momento que o América tentou reacender no jogo. Aos 38, Nicolas descontou para o clube mandante no melhor estilo Roberto Carlos, de falta a longa distância. É bem verdade que a bola desviou em Gabriel Menino e deslocou Everton, mas o que valeu foi a confiança que o gol devolveu aos mineiros. Pedrinho e Mastriani, nos acréscimos, quase conseguiram empatar, mas o árbitro apitou o final da primeira etapa antes disso. Os dois times voltaram dos vestiários sem mudanças. Se de um lado Wagner Mancini tentou apostar no bom início que seu time mostrou, Abel Ferreira acabou com seus planos. O Palmeiras não só manteve o domínio da partida, como ampliou. Novamente pelo alto, aos sete minutos, Arthur cabeceou e deslocou Pazinato após cruzamento de Mike e aumentou ainda mais a vantagem. Restou ao comandante mineiro promover, então, três mudanças em sua equipe. Mas o Palmeiras se mostrou determinado a não correr riscos desnecessários e foi pra cima do América. Aos 13, Rony venceu a defesa e decretou a goleada ao viver de após lindo passe de primeira do Rafael Veiga. O VAR traçou as linhas, mas não houveram dúvidas quanto ao lance. Com o placar nas mãos, não só pela ampla vantagem, mas também pelo domínio do jogo, Abel Ferreira fez trocas para poupar alguns titulares pensando no jogo de quarta-feira, diante do Atlético Mineiro, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Ficha técnica América Mineiro 1x4 Palmeiras América Mineiro, Matheus Pazinato, um Daniel Borges, Éder, Iago Maidana e Nicolas, um Ale, Breno, Emmanuel Martínez, Lucas Cal e Benítez, Juninho, Paulinho Boia, Mateuzinho, Maestriani, Rodrigo Varanda e Pedrinho. Técnico Wagner Mancini Palmeiras Técnico Abel Ferreira Gols Morilo, aos 17, Rony, aos 25, e Nicolas, aos 38 minutos do primeiro tempo. Arthur, aos 7, e Rony, aos 13 minutos do segundo tempo. Cartões Amarelos Paulinho Boia, Gustavo Gomes, Juninho. Árbitro Braulio da Silva Machado, SC FIFA. Renda e Público, não disponíveis. Local, Arena Independência, em Belo Horizonte, MG.